Atenção! Capeta abandonado pela própria mãe foge do inferno para atormentar quentubers que gostam de Deus. Por favor, não entre em nenhum link que esteja redirecionado ao canal do seu vagabundo. Você só está dando de bola. Denunciar não irá adiantar nada. O YouTube está pouco se fudendo para pessoas que estão atacando hate em quentubers. Caso quiser ajudar na divulgação deste vídeo, basta fazer o download e postar em seu canal. Obrigado e um bom dia! Você é o meu sol tão brilhante! Me lembrar dos nações de infância. O que eu sinto para o seu destonte. Eu vou...